Os corpos vão estrear, eles vão se eletrizar Carboposta vão ficar, eles vão se aproximar Encostando, encostando, encostando Eles vão se equilibrar Quando vi essa carinha, confesso, polarizei Quando vi essa carinha, confesso, polarizei Quando vi essa carinha, confesso, polarizei Pra eletrizar esse corpo, nós vamos ter que aferrar Vem, 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 vem Eletrizando, deslocando, os elétrons de vulgar Atenando, eletrizando, deslocando, os elétrons de vulgar